Fala galera, eu tô com mais um episódio de Paulo e Spider-Otto pra vocês. Neste vídeo começar, espero saber se eu gostei, vai que eu te inscreva no canal. Porque agora eu descobri que num vídeo de criança eu posso te relacionar. Então se inscreva aí e deixe o like. Tá bom? Não que dera alguns caras, não é, não é, não. Tô pra mim, não é, não é. Chegamos. E... Tô pra sair. Opa! Não sai também. Opa, como é que eu fiz aqui? Vamos lá. O que é o episódio fez? O episódio foi o que eu fiz aqui. É o 5, não é? 39% ali. Vamos lá, gente. Vamos lá, né, cara? Vamos lá. Chegando. Chegando. A minha filha, né? Vamos lá. A gente chegando aqui. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Pode ir. Pode ir. Vem, 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 vem. Eu vou pra aqui. Tô aqui de novo. E vem pra cima. Até mais. Vem lá. Depois eu volto com vocês, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui. Tchau.